Música KM Motos Aqui você vai encontrar tudo o que precisa para a sua motocicleta Seja ela nacional ou importada Peças, completa loja de acessórios Completa oficina, pintura e restaurações Equipe altamente treinada e especializada para melhor atender Então vem agora para a KM Motos Sua motocicleta nas mãos de quem entende Avenida Nereu Ramos, 2185, no bom sucesso Na Lavanderia Paris, a sua roupa recebe atenção e mantém o colorido Lavagem convencional e a seco Todos os tipos de roupas, cobertores, entredons, cortinas, tapetes, vestidos de noiva E muito mais Sempre usando produtos específicos e os melhores profissionais para cuidar do seu bom gosto Paris Lavanderia e Tinturaria Rua Guaíra 3557 Esquina com a Saldanha Marinho No centro Vai construir ou reformar? Entre já em contato com Ferreira Depósito de Areia Areia, pedra, pó de pedra e areia industrial Tudo isso com os melhores preços e a entrega mais rápida da cidade Ferreira Depósito de Areia está situada na Avenida Moacir Júlio Silvestre 3497 Próximo ao loteamento João Gelinski Ferreira Depósito de Areia Ferreira Depósito de Areia Alô, você de Guarapuave e de toda a nossa região Começa agora pela TV Araucária, canal 18 de Guarapuave O programa Encontro Sertanejo Hoje é o segundo programa do ano de 2023 Meu abraço para você do centro de Guarapuave Todos os bairros, aos municípios vizinhos que nos acompanham Nosso carinho, nosso abraço, nosso muito obrigado do carinho da audiência, tá certo? Nosso abraço para você que está almoçando Para você que está preparando o almoço também Aquele abraço, tá bom? Um bom descanso a todos os trabalhadores da nossa querida Guarapuave E desse imenso Brasil aí, tá certo? Um abraço a todos e desejamos aí um ótimo domingo aí E bom almoço aí com sua família, tá certo? E nós a produção aqui, nós sempre almoçamos mais tarde, né? Mandamos já na abertura do programa um abraço para a dona Rosa no Rio de Janeiro Dona Rosa Gomes e toda a família E também em Portugal, um abraço para a nossa grande amiga Aline E toda a sua família em Portugal também que nos acompanham Nosso carinho, nosso abraço Obrigado pelo carinho da audiência, tá certo? Queremos mandar um abraço a todos os caminhoneiros A todos os taxistas também que nos acompanham Um grande abraço, obrigado pela grande companhia, tá certo? Vamos fazer o seguinte produção Vamos mandar essa música aí na abertura do programa lá para Chapecó Um abraço lá para a Glaucia e também o Bruno e toda a família, tá certo? E também vai lá para o Fernando e a Preta e toda a criançada em Cascavel Alô, seu Paulo Alô, seu Paulo, um grande abraço Seu Paulo é o pai do Fernando, tá certo? Grande abraço a todos vocês Obrigado pelo carinho da audiência Vamos abrir a parte musical do programa, então atendendo milhares de pedidos Quero mandar para o Jorge Oscar, o Zoiudo da Difusora FM, tá certo? Um abraço Ulisses Nunes, é o seu Nelson Nunes também Enfim, a toda a família Nunes aí Um grande abraço a todos Para abrir a parte musical do programa, então André Andrade, Passaro Sem Ninho E depois Osmano e Manito, intervalo comercial e na sequência tem muito mais É isso, amigo É o seguinte Vou cantar para vocês agora Aquele modão que vocês conhecem com André Andrade Apaixonadíssimo E vocês cantam com André Andrade agora assim, ó Pássaro Sem Ninho Olá! Meu bem, se eu fosse você Me segurava mais em seus braços Não me deixava sair sozinho Igual aves sem ninho Voando no espaço Posso encontrar alguém lá fora Me fazer tudo o que você faz Eu sou manso Mas tenho instinto Eu posso voar Não vou voltar Nunca mais O passarinho Quando é costuma Viver longe da sua galhona E que sai todo dia voando Quando ele acha o bando O sol me vai embora Meu bem, não deixe seu passarinho Livremente, sozinho Porque Qualquer hora eu posso voar E nunca mais voltar Você vai me perder Qualquer hora eu posso voar E nunca mais voltar Você vai me perder Meu bem, se eu fosse você Me segurava mais em seus braços Não me deixava sair sozinho Igual aves sem ninho Voando no espaço Posso encontrar alguém lá fora Me fazer tudo o que você faz Eu sou manso Eu sou manso Mas tenho instinto Eu posso voar Não vou voltar Nunca mais O passarinho Quando é costuma Viver longe da sua galhona E que sai todo dia voando Ele acha o bando O sol me vai embora Meu bem, não deixe seu passarinho Livremente, sozinho Porque Qualquer hora eu posso voar E nunca mais voltar Você vai me perder Qualquer hora eu posso voar E nunca mais voltar Você vai me perder Qualquer hora eu posso voar Coração Coração deste meu peito Se quiser chorar Que chora Quem eu dava tanto amor Coração Despediu e foi embora Coração você não presta Dentro do meu peito implora Amor troca por amor Coração E não pede por esmola Coração Coração bate sem jeito Dentro do meu peito Dentro de um peito magoado Eu lhe peço Não lhe julgue coração Que também será julgado Por amar a quem não presta Você será condenado Você perdeu a vergonha Coração Por amar sem ser amado Você perdeu a vergonha Coração Por amar sem ser amado Coração Coração estou sabendo Que você corre perigo Dizem que você não gosta Coração Da mulher que está comigo Tenha calma coração Estou sofrendo contigo Eu gosto desta mulher Coração Sou seu dono e seu amigo Menina peço perdão Por tudo que aconteceu Ao lhe pedir aliança Eu sei que o erro foi meu Quando vi você com outro Coração esmoreceu O ciúme bateu fora E aqui no peito doeu Aliança de noivado Sem querer me devolveu No dia você chorou Hoje quem chora sou eu Você me falou chorando Eu fiz que não entendi Tava de cabeça quente Minha razão eu perdi Eu errei ao suspeitar Eu errei ao suspeitar Do comportamento seu Só não vi que conversava Com o melhor amigo meu Aliança de noivado Sem querer me devolveu No dia você chorou Hoje quem chora sou eu Se errei foi por ciúme No momento não pensei Descobri tarde demais O erro que pratiquei Hoje volto arrependido Implorando seu perdão Pegue aliança de volta Junto vai meu coração Aliança de noivado Sem querer me devolveu No dia você chorou Hoje quem chora sou eu Na agrotradição Você vai encontrar toda a linha de medicamentos veterinários Ordenhadeiras Ordenhadeiras, peças para ordenhadeiras Resfriadores em geral E a mais ampla linha em rações Sal mineral, suplementações E muito mais Agrotradição Qualidade e bom atendimento É aqui Avenida Ipiranga 90 Bairro São Cristóvão Precisando daquele sofazão sob medida? Ou fazer a reforma do seu estofado Com garantia e qualidade? Venha para Estofados Rigoni Aqui você vai encontrar Cama box Cabeceiras Poltronas Puffs Almofadas E cadeiras Estofados Rigoni A sua satisfação é o nosso maior objetivo Rua Azevedo Portugal 800 Centro Em frente a Comercial Oeste A Sinal Verde A Sinal Verde oferece os melhores serviços em recuperação de para-choques, polimento, vitrificação, cristalização de faróis, pequenos retoques e sala de espera para o cliente Então, bateu, riscou ou quer dar aquele talento em seu automóvel? Vem agora para a Sinal Verde Vem agora para a Sinal Verde Rua Engenheiro Lente 717 no Conradinho A Nasser é uma empresa especializada na instalação e venda de produtos e acessórios para sonorização automotiva Nasser Prestamos serviços de autoelétrica e baterias Com uma equipe de profissionais altamente treinados e qualificados para melhor atender Então, vem agora para a Nasser Alto Som, Autoelétrica e Baterias Avenida Moacir Júlio Silvestre 1688 no Batel Nasser Oficina Mecânica Chico Car Nacionais e importados Serviços de motor Câmbio Câmbio automático Freios Embreagem Suspensão Injeção eletrônica E muito mais Equipamentos modernos para melhor atender Deixe seu carro nas mãos de quem entende Chico Car Avenida Moacir Júlio Silvestre 3231 Auto Cascavel WhatsApp 42999117400 Então tá, estamos de volta com o programa Vamos mandando nosso abraço para o Boris e toda a família Também nosso companheiro de trabalho Maurício e toda a sua família Obrigado pela audiência e obrigado pela audiência e bom almoço para vocês aí, tá certo? Ô Maurício, o Paulo já tá com fome, viu Maurício? Se você passar por aqui, viu, nós estamos transmitindo o programa aqui da praça aqui da Unicentro, sabe? Aí tu traz um sanduíche pro Paulo, viu? Tá bom? O Paulo diz que faz três dias que não come nada, viu? Diz que tá fazendo regime, tá certo? Vamos mandando nosso abraço para o Patrick, lá em Sorocaba Grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência Mandamos um abraço para os guardiões Também os mecânicos As empregadas domésticas Um grande abraço a todos, tá certo? Vamos fazer o seguinte, tá na hora de atender o telefone, viu, produção? Vou te contar uma coisa O neném, quando ele vem aqui, ele atende o telefone pra nós E agora nós temos que se virar nos 30 aqui, né? Mas não tem problema, né, produção? Fazer o quê, né? O neném tá de férias, né? Nós temos que respeitar o neném, viu? O neném diz que é primeiro do ano aí Diz que tomou cerveja aí De vazar pelos ouvidos, viu? Vou te falar uma coisa, viu? Que barbaridade Vamos mandando um abraço aí Para os caminhoneiros Os taxistas Um grande abraço O pessoal do aplicativo aí Um grande abraço aí, tá certo? Vamos pra música, é isso? Tem que atender o telefone, produção Vamos pra música rapidamente Chegando aí a Valéria Barros Duas músicas Intervalo comercial Na sequência tem muito mais Não saia daí Se ela diz que não quer Continua aqui Sendo sua mulher Eu nunca vou desistir Se ela nega amor Eu te devoro em paixão Eu te devoro em paixão Por isso briga com ela Briga com ela Briga com ela Por mim Se ela já se cansou Se ela já se cansou Ainda aguardo o amor Me fez sem você E você não se encontrou Sei que existe em você Você faz parte de mim Por isso briga com ela Por isso briga com ela Briga com ela Briga com ela Briga amor com ela Ah, vem Viver o meu amor Meu bem Meu mundo se acabou Ah, vem Te quero só pra mim Te quero só pra mim Sem você já não sei viver Se ela diz que não quer Continua aqui Sendo sua mulher Eu nunca vou desistir Se ela nega amor Eu te devoro em paixão Por isso briga com ela Briga com ela Briga amor com ela Ah, vem Viver o meu amor Meu bem Meu mundo se acabou Ah, vem Te quero só pra mim Te quero só pra mim Sem você já não sei viver Se ela já se cansou Ainda guardo o amor Me perdi sem você E você não se encontrou Sei que existe em você Você faz parte de mim Por isso briga com ela Briga com ela Briga amor com ela Briga com ela Briga com ela Briga com ela Meu amor Briga com ela 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 Eu ainda que procuro nossas noites Porque as minhas noites são mal dormidas O que que o amor fez com o nosso amor? O que que a vida fez com nossas vidas? Abraça o frio da madrugada quando a chuva cai Sou folha caída que vai pra onde o vento vai Eu sou volta sem chegada Até parece que sou poeira fora da estrada A saudade de você ainda passa por aqui O abandono me tira o sono Me deixa sem dormir Em outras bocas não encontrei O gosto do beijo seu Outros beijos não são igual Os beijos que você me deu Eu ainda que procuro Que procuro nossas noites Porque as minhas noites são mal dormidas O que que o amor fez com o nosso amor? O que que a vida fez com nossas vidas? Abraça o frio da madrugada quando a chuva cai Sou folha caída que vai pra onde o vento vai Eu sou volta sem chegada Até parece que sou poeira fora da estrada A saudade de você ainda passa por aqui O abandono me tira o sono O abandono me tira o sono Me deixa sem dormir Em outras bocas não encontrei O gosto do beijo seu Outros beijos não são iguais Os beijos que você me deu A saudade de você ainda passa por aqui O abandono me tira o sono O abandono me tira o sono Me deixa sem dormir Em outras bocas não encontrei O gosto do beijo seu Outros beijos não são iguais Os beijos que você me deu Casa de doces Casa de doces Aqui você vai encontrar uma ampla variedade de doces Balas, chocolates, embalagens, artigos para festas, confeitaria e muito mais Deixe sua vida mais doce com a Casa de doces Rua Quintino Bocaiúva 2238 no centro Casa de doces Oxcar mecânica automotiva Excelências nos serviços de motor Suspensão Revisão de correia dentada Troca de óleo Caixa de câmbio Cabeçotes Descarbonização Freios Alinhamento Scanner Diagnóstico E uma equipe altamente capacitada Para melhor lhe atender Oxcar mecânica automotiva Avenida Manuel Antônio 522 Próximo ao CTG Na Vila Bela Oxcar mecânica automotiva Deixe seu ambiente mais lindo Com a NS Mármores Granitos e Móveis Planejados Trabalhamos sempre com o que há de melhor em mármores Granitos, pedras decorativas e muito mais No setor de móveis Planejamos e fabricamos todo tipo de ambiente Sempre prezando pelo requinte e qualidade que você merece Solicite seu orçamento sem compromisso NS Mármores Granitos e Móveis Planejados Rua Joaquim Pinto Dias 375 No Jardim das Américas Desmanche Comércio de Peças 170 Aqui você vai encontrar um amplo estoque de peças usadas com procedência e garantia Motor Caixa de câmbio Injeção eletrônica Suspensão Freios Comércio de Peças Rua 170 A Loja do Racha Restaurante e Aeroporto Nossa Família Nossa Família Servindo a Sua BR 277 Quilômetro 350 No trevo de acesso para Pinhão A Chutes Fica na Rua Conego Braga Número 844 No Centro Música Então tá aí estamos de volta com o programa e aqui é um cível, vou te falar uma coisa, nós estamos aqui na praça da Unicentro, transmitindo o programa Encontro Sertanejo de todos os domingos, esse horário das 12h até as 13h30, tá certo? Então, queremos mandar um abraço a todos os nossos parceiros, empresários, né? E pra você que desde o ano passado aí tá aí junto conosco e esperamos que continue neste ano de 2020, esperamos que continuamos a parceria neste ano de 2023 aí, tá certo? Um abraço a todos os empresários de Guarapuava, meus grandes amigos que sempre apostaram no meu trabalho aí, acreditaram. Meu abraço a cada um de vocês, o meu muito obrigado, meus grandes amigos que sempre abriram as mãos para nós continuar esses programas da TV Araucária aqui, né? Tanto o Rancho de Chão Batida no sábado das 12h às 13h30 e o domingo Encontro Sertanejo das 12h até as 13h30 também, tá certo? Nosso abraço a todos e a gente tá caminhando aí para os oito anos, né produção? Para os oito anos com essa programação no ar, tá certo? Então, para nós é um privilégio muito grande. E a TV Araucária aí já vai para os seus 17h ou 18 mil. E a TV Araucária já vai para, se eu não me engano, para esses 17h ou 18 mil inscritos no canal. Para nós é uma alegria muito grande, tá certo? TV Araucária, há mais de 26 anos no ar, sempre levando a melhor programação até você, tá certo? Vamos mandando um abraço aí para o pessoal do Candói. Alô, Candói, um grande abraço. Também o Goiuxim mandou um abraço para o maestro aí no Goiuxim. Alô, Laranjeira do Sul, um abraço para o Matias, o grande maestro, um grande abraço a todos. E lá do Laranjeira do Sul também mandou um abraço lá para o grande cantor e compositor e acordeonista, nosso amigo Índio Aragano, um grande abraço, meu grande amigo Índio Aragano, tá certo? E aqui em Guarapuá eu quero mandar um grande abraço para meus amigos aí, para meus amigos aí da dupla Rone Santos e Isaías, né? Um grande abraço a todos vocês, meus grandes amigos de muitos anos, tá certo? Tá bom, Rone Santos? Um grande abraço para ti e também para Isaías e toda a família também. Beleza? Desejamos aí um ótimo 2023 aí, tá certo? E também para todos os artistas e cantores da nossa região, de Guarapuá e de toda a nossa região aí, tá certo? Vamos trazer duas músicas aí, né? E daí vou tomar uma aguinha, né? Mas não estou com ressaca, viu, produção? Agora o Paulo, eu vou te falar uma coisa, viu? O Paulo e o Nenê, eles tiraram em primeiro lugar no Natal e final de ano aí para tomar cerveja, viu? Um pichope, viu? Vou te falar uma coisa, viu? Vai estar certo, né? Tem que aproveitar, né? Final de ano, Natal e final de ano aí, primeiro de ano. É isso mesmo, é festa. Tem que comemorar mesmo, né? Agora o Miguelzinho só tomou Coca-Cola, viu? No Natal é primeiro do ano. Vou te falar uma coisa, viu? Vinho o Miguelzinho não pode tomar. Esquenta o carcanhar, viu? Caipirinha esquenta a cabeça. Então, só Coca-Cola, viu? Vou te falar uma coisa, viu? Então vai lá para o pessoal do Morro Alto essa música aí. Vai lá para a ceia. Mandamos mais uma vez também aí para o pessoal do Pinhão, Faxinal do Céu e o pessoal aí de Bituruna e Cruz Machado. Chegando aí então, duas músicas aí com gino e gino, é isso mesmo? Intervalo comercial e na sequência tem muito mais. Tem mulher solteira aí? Tem cachaça para tomar? Tanta coisa para curtir, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero é me apaixonar. Falou, galera! O que é que eu estou fazendo aqui? Morrendo por ela, se eu tá da nada não tá nem aí. Meu grito de amor eu amei e quero ouvir. Vive num embalo de outra paixão. Chega de saudade, eu não choro mais. Vou voltar para ela, como é que se faz? Tô mandando embora minha solidão. Tem mulher solteira aí? Tem cachaça para tomar? Tem cachaça para tomar? Tem cachaça para curtir, o que eu estou fazendo aqui? Esperando ela voltar. Tem mulher solteira aí? Tem cachaça para tomar? Tanta coisa para curtir, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero é me apaixonar. Tanta coisa para curtir, o que eu estou fazendo aqui? Morrendo por ela, se eu tá da nada não tá nem aí. Meu grito de amor ela amei e quero ouvir. Vive num embalo de outra paixão. Chega de saudade, eu não choro mais. Vou mostrar para ela, como é que se faz? Tô mandando embora minha solidão. Tem mulher solteira aí? Tem cachaça para tomar? Tem cachaça para curtir, o que eu estou fazendo aqui? Esperando ela voltar. Tem mulher solteira aí? Tem viola para tocar? Tem cachaça para curtir, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero é me apaixonar. Tem mulher solteira aí? Tem cachaça pra tomar Tanta coisa pra curtir, o que que eu tô fazendo aqui? Esperando ela voltar Tem mulher solteira aí Tem viola pra tocar Tanta coisa pra curtir, o que que eu tô fazendo aqui? Eu quero é me apaixonar Tanta coisa pra curtir, o que que eu tô fazendo aqui? Eu quero é me apaixonar Olha o clarão da lula Parece o sorriso dela Cabelo de samambaia Regostada na janela O sol me olhando quente Seduzindo meu querer O seu jeito me fascina Tua boca de menina Tô doidinho pra beijar É botar fogo na lenha E se você me quer venha Pro nosso fogo pegar Esse não cozinha, essa esse amor me alimenta Não demora minha praça Vem e me experimenta Vou matar o meu desejo Vou me lambuzar de beijo Nessa boca de menina Esse não cozinha, essa esse amor já ficou pronto Não demora minha praça Deus aprova nosso encontro Vamos a sopar a brasa Que tá só nós dois em casa Vem pra mim que eu tô no ponto Olha o clarão da lula Parece o sorriso dela Cabelo de samambaia Regostada na janela Regostada na janela O sol me olhando quente Seduzindo meu querer O seu jeito me fascina Tua boca de menina Tô doidinho pra beijar É botar fogo na lenha É botar fogo na lenha E se você me quer venha Pro nosso fogo pegar E se não cozinha, essa esse amor me alimenta Não demora, me abraça Vou me lambuzar de beijo Vou matar o meu desejo Nessa boca de menina E se não cozinha, essa esse amor já ficou pronto Não demora, me abraça Deus aprova nosso encontro Vamos a sopar a brasa Que tá só nós dois em casa Vem pra mim que eu tô no ponto KM Motos Aqui você vai encontrar tudo o que precisa para a sua motocicleta Seja ela nacional ou importada Peças Completa loja de acessórios Completa oficina Pintura e restaurações Equipe altamente treinada e especializada para melhor atender Então vem agora pra KM Motos Sua motocicleta nas mãos de quem entende Avenida Nereu Ramos, 2185 No bom sucesso Na Lavanderia Paris A sua roupa recebe atenção e mantém o colorido Lavagem convencional e a seco Todos os tipos de roupas Cobertores Entredons Cortinas Tapetes Vestidos de noiva E muito mais Sempre usando produtos específicos E os melhores profissionais Para cuidar do seu bom gosto Paris Lavanderia e Tinturaria Rua Guaíra 3557 Esquina com a Saldanha Marinho No centro Vai construir ou reformar? Entre já em contato com Ferreira Depósito de Areia Areia, Pedra, Pó de Pedra e Areia Industrial Tudo isso com os melhores preços e a entrega mais rápida da cidade Ferreira Depósito de Areia está situada na Avenida Moacir Júlio Silvestre 3497 Próximo ao loteamento João Gelinski Ferreira Depósito de Areia Então está aí, estamos de volta com o programa Encontro Sertanejo Mandamos um abraço para o Gilmar Dias Em Quedas do Iguaçu É isso mesmo? Então está dado o recado Um grande abraço E mandamos um abraço aí para o pessoal De Telema Coborba Alô Telema Coborba Quero mandar um abraço também para todos meus parentes Em Ponta Grossa Meus primos e primas E tio e tias Grande abraço a todos aí Qualquer dia desse nós boleamos a perna por aí Tá certo? Grande abraço a todos aí E um bom domingo a todos aí Tá certo? Mandamos o nosso abraço também para o pessoal de Blumenau Um abraço para o Jefferson É isso mesmo? E toda a sua família em Blumenau, Santa Catarina Vamos fazer o seguinte produção Está na hora de atender o telefone Tomar uma aguinha Enquanto isso aí vamos trazer música É isso mesmo? Atendendo milhares de pedidos Chegando aí o Marciano Saudoso Marciano com a música Viola está chorando Depois do Urval e Davi Intervalo comercial Na sequência Já já retornaremos Trago no peito uma saudade tão doída Tão cruel, tão atrevida Que eu não posso controlar No pensamento aquela flor maravilhosa Flor morena e formosa Que se foi pra não voltar Lembro das noites e canções e poesias Noites adentro a gente ia Eu cantava só pra ela Meu canto é triste desde que ela foi embora Pois até minha viola chora de saudade dela Viola está chorando Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu escuro Desabafo pouco a pouco Na magia da canção Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu escuro Desabafo pouco a pouco Na magia da canção Preço nas garras Essa dor tão impulsiva Feito um barco à deriva Vou vivendo por viver Viver sem ela e não ter sol, não ter abrigo É bem mais que um castigo É pior do que morrer Solta o meu grito, meu apelo, meu lamento Vai meu canto, vai no vento Vai até onde ela está E pede a ela que devolva minha vida Todo um bebo sem saída Pede a ela pra voltar Viola está chorando Meu desespero, meu escuro Desabafo pouco a pouco Na magia da canção E olha está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu escuro Desabafo pouco a pouco Na magia da canção Meu desespero, meu escuro Desabafo pouco a pouco Na magia da canção Madeira da canção Que bonitinho! Oh! Morena, eu sinto o ciúme do teu perfume, do teu amor Tu és de vida graciosa, morena cheirosa, meu grande amor Das flores da minha vida, tu fosse a preferida E eu quero viver a seu lado e ser amado por ti, querida Na luz do seu meio olhar, eu quero sonhar, eu quero viver Sentir o seu beijo armente nos lábios quentes a prometer Perdido o coração, apertar a sua mão E assim eu quero viver e nunca esquecer a nossa ilusão Morena Estou abençoado por meu encanto É um sonho acordado Não posso viver assim, o meu tormento não tem fim Não posso viver assim, o meu tormento não tem fim A luz do seu meio olhar, eu quero sonhar, eu quero viver Sentir o seu beijo armente nos lábios quentes a prometer Perdido o coração, apertar a sua mão E assim eu quero viver e nunca esquecer a nossa ilusão Estou abençoado por meu encanto Estou abençoado por meu encanto Eu sou abençoado Eu sou abençoado Não posso viver assim, o meu tormento não tem fim Não posso viver assim, o meu tormento não tem fim Não posso viver assim, o meu tormento não tem fim Seja ela, nacional ou importada Peças Completa loja de acessórios Completa oficina Pintura e restaurações Equipe altamente treinada e especializada para melhor atender Então vem agora pra Caembe Motos Sua motocicleta nas mãos de quem entende Avenida Nereu Ramos, 2185 No bom sucesso! Na Lavanderia Paris A sua roupa recebe atenção e mantém o colorido Lavagem convencional e a seco Todos os tipos de roupas, cobertores, entredons, cortinas, tapetes, vestidos de noiva E muito mais! Sempre usando produtos específicos e os melhores profissionais para cuidar do seu bom gosto Paris Lavanderia e Tinturaria Rua Guaíra 3557 Esquina com a Saldanha Marinho No centro Vai construir ou reformar? Entre já em contato com Ferreira Depósito de Areia Areia, pedra, pó de pedra e areia industrial Tudo isso com os melhores preços e a entrega mais rápida da cidade Ferreira Depósito de Areia está situada na Avenida Moacir Júlio Silvestre 3497 Próximo ao loteamento João Gelinski Ferreira Depósito de Areia Então tá, estamos de volta no programa e a produção me lembrou aí Me lembrou aí, bem lembrado, né? Um abraço para o DJ Urso Faz tempo que eu não vejo o DJ Urso, né? Demora que na Santa Cruz E ele mandou uma mensagem para nós aí, um grande abraço aí então para o DJ Urso DJ Urso, tá certo? Um abraço, obrigado pela audiência Mandamos também a próxima música para o pessoal aí do Ouro Verde Ouro Verde, próximo a Pitanga, grande abraço Santa Maria do Oeste, também Pitanga E também o pessoal aí da cidade de Roncador Grande abraço pessoal aí do Norte do Paraná E também Cidade Gaúcha no Norte do Paraná também que nos acompanha Um grande abraço, obrigado pela audiência E também Boa Aventura de São Roque Grande abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência Vamos mandando também a próxima música aí para o pessoal aí do Jardim Aeroporto Um grande abraço a todos Quero mandar um abraço especial aí para o pessoal aí do restaurante Aeroporto, né? Vale a pena você conferir os preços lá E aquela comida especial de primeira aí no restaurante Aeroporto, tá certo? Saída para Cascavel aí Tá lá o pessoal lá para atender você lá com muito carinho, tá certo? Então um abraço a todos vocês aí Um bom domingo a todos aí do pessoal do restaurante Aeroporto Quero mandar um abraço para o Tobias aí Quero mandar um grande abraço para meu grande amigo Tobias Aí na Planalto, um grande abraço E também o pessoal aí de São José dos Pinhais Um abraço para o Gardel e toda a família em São José dos Pinhais, em Curitiba, tá certo? E aproveitando aqui também E aproveitando o embalo aqui Quero mandar um abraço para a dona Fátima e toda a sua família Aí no bairro Água Verde, em Curitiba, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos para a música, né? Isso Para quem pediu, tá chegando aí a terceira dimensão Vou para a Santa Catarina e depois Bob Robbins Intervalo comercial Na sequência, tem muito mais Tá lá, tá pau, vocês vão cantar junto, beleza? Vamos nessa! Eu tô pensando em te deixar Minha terra a qualquer hora Não posso parar e pensar Tem alguém que me monte, longe de nós dois agora Eu tô pensando em ser feliz Do Santa Catarina Ou talvez Toda hora deu um sorriso de menina Eu tô pensando em ser feliz E vou pra Santa Catarina Sozinha que irão, só alguém Diz meu bem, meu bem, me diga Onde está meu bem, me ensina Talvez esteja em Jaraguá Talvez esteja em Jaraguá Só em Rio, no canal Tá por Santa Catarina Ou talvez em Rio, no sul Ou talvez em Rio, no sul Ou de Paulo, no real Sei que é linda essa menina Talvez esteja em Jaraguá Só em Rio, no canal Tá por Santa Catarina Ou talvez em Rio, no sul Ou de Paulo, no real Sei que é linda essa menina Meu coração tá no Rio, meu pensamento lá pra cima Deus olhos progros a ver Todo dia, toda hora Deu um sorriso de menina Eu tô pensando em ser feliz E vou pra Santa Catarina Sozinha que irão, só alguém Diz meu bem, meu bem, me diga Quero ver vocês que estamos juntos Com o terceiro diversão Talvez esteja em Jaraguá Talvez esteja em Jaraguá Ou talvez em Rio, no sul Ou de Paulo, no real De novo, quero ver mais uma vez Talvez esteja em Jaraguá Talvez esteja em Jaraguá Ou talvez em Rio, no sul Ou de Paulo, no real Talvez esteja em Jaraguá Só em Rio, no canal Tá por Santa Catarina Ou talvez em Rio, no sul Ou de Paulo, no real Sei que é linda essa menina Talvez esteja em Jaraguá Só em Rio, no canal Tá por Santa Catarina Ou talvez em Rio, no sul Ou de Paulo, no real Sei que é linda essa menina É linda que o coração também E o fim do mundo Céu offre the Azor X5 Então o fim do mundo Resolvido O fim do mundo T after Xa-na-na-na-na-na, sempre vou te amar 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 A vida que prossegue sem você Morre a noite e nasce um novo dia Só que o sol não brilha como antes E a lua não tem a mesma poesia Já que eu não posso então ser teu Te quero como amiga se me aceitar Deixe eu levar a esperança E viver o sonho de te amar A noite às vezes saio pra me esquecer Sem querer me acho estacionado aqui Tanto amor e quantos desencontros Tentando te encontrar eu me perdi Já que eu não posso então ser teu Te quero como amiga se me aceitar Deixe eu levar a esperança E viver o sonho Xa-na-na-na-na-na-na-na, sempre vou te amar Xa-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na- Casa de Doces Aqui você vai encontrar uma ampla variedade de doces, balas, chocolates, embalagens, artigos para festas, confeitaria e muito mais Deixe sua vida mais doce com a Casa de Doces Rua Quintino Bocaiúva 2238, no centro Casa de Doces Oxcar Mecânica Automotiva Excelências nos serviços de motor, suspensão, revisão de correia dentada, troca de óleo, caixa de câmbio, cabeçotes, descarbonização, freios, alinhamento, scanner, diagnóstico E uma equipe altamente capacitada para melhor lhe atender Oxcar Mecânica Automotiva Avenida Manuel Antônio 522, próximo ao CTG, na Vila Bela Oxcar Mecânica Automotiva Deixe seu ambiente mais lindo com a NS Mármores, granitos e móveis planejados Trabalhamos sempre com o que há de melhor em mármores, granitos, pedras decorativas e muito mais No setor de móveis, planejamos e fabricamos todo tipo de ambiente Sempre prezando pelo requinte e qualidade que você merece Solicite seu orçamento sem compromisso NS Mármores, granitos e móveis planejados Rua Joaquim Pinto Dias, 375, no Jardim das Américas Desmanche e comércio de peças 170 Aqui você vai encontrar um amplo estoque de peças usadas com procedência e garantia Motor, caixa de câmbio, injeção eletrônica, suspensão, freios, lataria E um completo serviço de mecânica em geral Desmanche e comércio de peças 170 A loja do racha Bairro Planalto e PR 170, no Alto Cascavel Restaurante Aeroporto Aberto diariamente Servimos café colonial de segunda a sábado Almoço e jantar E mais, lanches e porções E aquele chopp geladinho Servimos marmitex E aos sábados, deliciosa feijoada Restaurante Aeroporto Nossa família servindo a sua PR 277, quilômetro 350 No trevo de acesso para Pinhão A Chutes Uniformes Escolares e Profissionais Fornece o que há de melhor em uniformes personalizados Seja para seu comércio, corporação ou indústria São diversos itens à sua escolha Jaquetas, camisas, polos, macacão, moletons Camisetas e muito mais Seu uniforme perfeito está aqui Fortalecendo sempre a imagem e a confiabilidade da sua empresa Solicite um orçamento ou venha fazer uma visita A Chutes fica na rua Cônigo Braga Número 844 No centro Então tá, estamos de volta com o programa Quero mandar essa música rapidinho para o Vilson Guarda Vilson Guarda aí no Patel e toda a família Também o seu João Itararé e também o seu Anísio Isso mesmo, saudoso Pedro Bento e o saudoso Zé da Estrada Isso mesmo, com a música de coração de pedra Já já retornaremos Por que chora mulher tanto assim? Leva a vida que tanto queria Passa as noites fumando e bebendo E trocando de amor todo dia És bonita, formosa e tão bela É a rainha que está no salão Mas tua alma é feia e escura É de pedra o teu coração O teu coração é de pedra Não tem nem um pouquinho de amor Tuas juras é só falsidade Os teus beijos são enganador Quiste dar uma vida sincera Não quiseste me acreditar Preferindo as noites de urugia Desprezando um modesto olhar Tua vida é de mão em mão Todos querem teu corpo abraçar Pra matar os teus loucos desejos Também querem teus lábios beijar Não esqueça que a tua beleza Muito breve é a urgia da fim Teus boêmios te desprezarão E dará a tua vida assim Então tá, estamos de volta com o programa E já caminhando para o final do programa Só me resta agradecer a todos pelo carinho da audiência Você de Guarapuava e de toda a nossa região Você do Paraná e de todo o Brasil Através do canal 18 TV Aralcária de Guarapuava Mas domingo que vem Se Deus me permitir Estarei de volta às 12 horas Para apresentar o programa Encontro Sertanejo Deixamos aí para encerrar o programa de hoje Atendendo o pedido Zila e Zalo Para matar a saudade com a música O Milagre do Ladrão E eu retorno no próximo domingo Se Deus me permitir Grande abraço a todos Bom domingo Bom domingo Bom início de semana E até por lá Um inocente com seis anos de idade Triste que vivia por não poder caminhar Sempre sentado numa cadeira de rodas Olhava triste seus amigos e iam brincar Sua mãezinha muito pobre lhe dizia Todas as noites na hora de se deitar Filho querido você vai ficar curado Nosso Senhor um dia vem pra lhe curar Oh inocente todo cheio de esperança Pra sua mãe dizia cheio de fé Se é verdade que Jesus vem me curar Quero saber então que jeito que ele é Sua mãezinha tresoloso respondia Com o seu rosto todo banhado em pranto Nosso Senhor é um velhinho muito pobre Barba comprida e cabelo muito branco Em uma noite muito fria e chuvosa De tempestade e de grande escuridão Pela janela do quarto do menino Naquele instante foi entrando um ladrão Oh inocente vendo aquele homem barbudo Já levantou-se foi tão grande a sua fé Pensou que Deus tinha ido lhe curar Saiu andando ajoelhou-se aos seus pés Senhor do céu Eu lhe agradeço imensamente Mamãe falou que você vinha me curar Muito obrigado Fiquei bom Já estou andando Com meus amigos Amanhã posso brincar Não vá embora Fique um pouco mais comigo Todas a noite mamãe ensina eu rezar Sente aqui comigo A minha cama é bem grandinha Seu rosto lindo Eu agora vou beijar Ao receber aquele beijo inocente Aquele homem de remorso estremeceu Saiu andando com os olhos rasos d'água Aquela cena toda ele compreendeu A consciência lhe doeu naquele instante Foi se afastando parecendo uma visão O inocente no momento foi curado Sem perceber que era o milagre de um ladrão A consciência lhe doeu να metem Emocente no momento foi curado A consciência lhe doeu naquele instante